Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje estou diferente, estou na estrada com a Jéssica, com a Letícia e com o motorista particular, a Claude Circo, que não pode nem falar oi porque ele está no volante. Gente, estou indo com a Jéssica para a Tassiba, ela vai fazer compra e a gente está indo de enxeridos. Se você chegou aqui hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta embaixo para ajudar o canal. E gente, se você está nessa área de festa, eu vou deixar na descrição do vídeo um link, um curso para você fazer, para você mamãe, você que gosta de fazer decoração, clica neste link aí, você vai estar entrando num curso para você estar se profissionalizando na área, tá bom? Bora para o vídeo? Tchau, tchau. Jéssica, eu vou almoçar na sua casa amanhã. É isso, mulher. É uma maravilha de Deus, o pai vai passar uns anos quase com o pai ainda. Isso, né? Porque até esses tempos atrás ele estava doente, né? Gente, estamos na divisa com o Paraná e São Paulo. Estamos em São Paulo, Jéssica? São Paulo, saindo do Paraná. Moça, ciclistas. Olha o ciclista, gente. Passando por lá, não deu para ver. Olha como ele está tudo seco. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Gente, pasta de dente Qual que eu levo Qual que eu levo, Letícia, pra deixar um álcool Saudável, refrescante Nossa, minha filha Eu preciso de uma tinta Qual tinta eu levo Ajudou a procurar o preto? Não entendi o preço Preto azulado Aqui, ó No lateral Acho que é esse aqui, ó Dois Preto, ônibus Preto É, esse Tem, ónibus Esse Yeah Tem alguma coisa, minha filha amada, querida Não, obrigada Aproveite, aproveite Aproveite E aí, ónibus A marca que eu levo, se eu comprar Tá mais cara Tá mais cara Do que lá Ah, não é o preço Eu até não sei o que é o cheiro Eu não lembro quanto que era Ah, eu tenho um cheiro Não sei qual que é o cheiro Eu não lembro quanto que era Ah, deve estar esse valor mesmo, ó Muda muita coisa, né? Né? E aí, vocês já conseguiram comprar tudo? Isso aqui que é a sua caixinha Que você pegou É, a minha caixinha Quantos? Dois e poucos É quantos que eu levo a gente? Dois e poucos Mais o nosso arroz Feijão, macarrão Que desmacarrão Esse aqui é o seu? É Pode pagar R$24,99 Do negócio desse Eu não tenho Ah, eu tenho Olha o tamanho, Letícia Olha o tamanho Eu tenho R$24,99 R$24,99 Quanto que tá lá? Não, não me importa Não, tipo muita comparança Uma Nutella Nossa, uma Nutella Que delícia Que delícia do céu Olha o nosso Opa Deixa eu ver aqui 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 R$3,00 R$3,00 6x3,00 É da R$12,00 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 6x3,00, né? R$18,00 R$18,00 6x3,00, R$18,00 6x3,00, R$18,00 6x3,00, R$18,00 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 Olha aqui, ó Você viu lá o tanto que vai ficar no carrinho em dobro, não é? Está compensando? Peguei 12 óleos Aqui é o álcool, o lugar sagrado da Letícia Aqui é o seu lugar sagrado, não é? Não, não é, 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 não é. Seis vezes, não conheço palavras Mano, Cláudia Ciro Eu falei assim, olha, soma aí, seis vezes trigo Aí ele tá, aí ele foi guardar todo o celular pra poder ajudar eu a pegar os seis E eu fui tum tum, ele aí assim, ser nebólica Nossa, deu uma inscrição a ficar na frente Pode esprarmer um pouco Mais um pouco Dá um sorriso Que cheque você tá sabendo Eita? Ah, aquele gostoso Olha esse Olha esse Esse já é de um, mas esse daí eu gosto Vamos levar esse daí Nossa Vou pegar esse aí Eu vou ver esse E pegar esse Esse já vem com sabor Olha aqui Esse aqui só vem com sabor Nossa Já leva Mas vem tão pouquinho, né? É uma Nutella maior R$44,99 Meu Deus Essa vale a pena A cola não, mas essa vale Não, mas duas daquela ali dá essa daí Eu vou levar só porque amanhã é domingo, né? Também tô levando E a maionese ficou pra minha conta Esqueceu? Eu quero piada Querendo? Eu não gosto piada Tá feliz ou tudo? Tá feliz? Só um pouquinho, vou ter que pagar a conta Ui, eu tô gravando ainda? Gente Ai, eu acho que são os melhores vídeos Tô gravando ainda, gente Tô gravando ainda Né, Gé? Eu não sabia que tava gravando Tá gravando, tá gravando Que amor É meu vinho Oi, que ovo Ah, ficou essa bonita Eu acho que eu quebrei um ovo aqui Jéssica, será que esses ovos chegam inteiro? Hum? Tirou toda a roupa deles E você vai cagar em um pouquinho Jéssica Oi Será que esses ovos chegam inteiro? Viremos Viremos Motorista Claude Sir Partiu Solta o som Tchau 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 Tchau!